Mais um dia eu acordo motivado no meu olho, troco minha roupa, faço minha refeição Pego a botija dentro do armário, injeto substâncias para treinar pesado Minha meta é crescer, eu jogo logo aditivo, a não vem de hipocrisia, natural é o caralho Frango batata doce, medo que acredita, se eu parar as marmitas, vou colar na academia Eu quero é crescer, ficar grande igual o armário, onde eu passar vou notar os resultados Treino e dieta, todo santo dia, adiciono os venenos no estilo alquimia Eu quero é crescer, ficar grande igual o armário, onde eu passar vou notar os resultados Treino e dieta, todo santo dia, adiciono os venenos no estilo alquimia Minha meta é ficar grande, estética é o caralho, eu quero é crescer, todo dia eu nunca falho Tem nego que acredita em treino e dieta, fala que é natural, mas tá injetando o tempo Fica iludindo os meninos na academia, 25 de braço com a canela fina Tira a fotinha, mostra no abdômen, coloca no status, tá virando super-homem Sistema que é bruto, aqui é treino de ovo, injeta substâncias no sistema nervoso Joga a trembolona, logo vem a doce, medo que é natural, só pra evitar embora Eu quero é crescer, ficar grande igual o armário, onde eu passar vou notar os resultados Treino e dieta, todo santo dia, adiciono os venenos no estilo alquimia Eu quero é crescer, ficar grande igual o armário, onde eu passar vou notar os resultados Treino e dieta, todo santo dia, adiciono os venenos no estilo alquimia 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 Obrigado.